Música Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Toco meu jogo por novela Meu futebol por cine e rosas amarela Pede a cabeça sempre que eu esqueça O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama O meu jeito de mim E só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você Você partir Eu não vou aceitar 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 Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Toco meu jogo por novela Meu futebol por cine e rosas amarela Perdi a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês No primeiro beijo No primeiro beijo E no banheiro Sempre reclamo Do meu jeito de mim Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Se sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 Eu não vou aceitar